Aia, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Faz tempo que eu procuro minha melhora, me diz quem não sonha Uma goma pra rainha, uma nave mostra a GS que assombra Me diz quem não sonha Buscar o meu lugar independente do que vão falar Pois não sabe o que eu passei, mas isso é passado E hoje tá mudado, e hoje tá mudado E se mostrar Ano que vem, tô em Ponta Canã Rolando um baseado, fumando um gudam E pra desestressar é fumaça pro ar Fumaça pro ar Pois é, um maloqueiro favelado, um pouco enjoado Mas isso não muda o fato de onde eu vou chegar Faz tempo que eu procuro minha melhora, me diz quem não sonha Uma goma pra rainha, uma nave mostra a GS que assombra Me diz quem não sonha Buscar o meu lugar independente do que vão falar Pois não sabe o que eu passei, mas isso é passado E hoje tá mudado, e hoje tá mudado E se mostrar Ano que vem, tô em Ponta Canã Rolando um baseado, fumando um gudam E pra desestressar é fumaça pro ar Fumaça pro ar Pois é, um maloqueiro favelado, um pouco enjoado Mas isso não muda o fato de onde eu vou chegar De onde eu vou chegar Faz tempo que eu procuro minha melhora, me diz quem não sonha Uma goma pra rainha, uma nave mostra a GS que assombra Me diz quem não sonha Buscar o meu lugar independente do que vão falar Pois não sabe o que eu passei, mas isso é passado E hoje tá mudado, e hoje tá mudado E se mostrar Ano que vem, tô em Ponta Canã Rolando um baseado, fumando um gudam E pra desestressar é fumaça pro ar Fumaça pro ar Pois é, um maloqueiro favelado, um pouco enjoado Mas isso não muda o fato de onde eu vou chegar De onde eu vou chegar DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas Ano que vem, tô em Ponta Canã Rolando um baseado, fumando um gudam E pra desestressar é fumaça pro ar Fumaça pro ar Pois é, um maloqueiro favelado, um pouco enjoado